Fizeram bem, não levantaram a mão, mas é isso, quer dizer, o hacktivismo. A gente tem, claro, quando existe uma lei para tanto, algumas ações que são consideradas, sim, crime, né, cybercrime. Aí existe algum tipo de divisão dentro desse cybercrime, que seria um cybercrime próprio, quer dizer, um crime que só existe por causa das tecnologias de informação. Não existiria se não houvesse, por exemplo, a internet e o computador. Por exemplo, uma invasão de um banco de dados. Não existiria se não houvesse computador. E existem outros crimes que são suportados pelo computador. Você pode, por exemplo, fazer ações que estão tipificadas hoje no Código Penal, como, por exemplo... E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto